Por meio do trabalho de várias empresas, foi aprovada a Lei do Vinho Colonial, que tipifica a produção de agricultores familiares e ainda estabelece parâmetros para a elaboração e fiscalização dessa bebida. Na segunda parte dessa reportagem especial sobre o tema, nós vamos conhecer então o trabalho de alguns agricultores e saber também o que mudou para aqueles que legalizaram a sua produção. A expectativa de legalização da produção era um assunto que tirava o sono dos produtores. Mas o que mudou para os produtores que já legalizaram o seu vinho colonial? Mudou em termos financeiros, a gente já consegue um bom retorno. Mudou de poder trabalhar legalizado, isso não tem preço que pague. Além de trabalhar com o amor que a gente trabalha, tudo a gente sabe que o nosso produto está sendo uma coisa que não é ilegal, que está legalizado, que a gente pode trabalhar e tem como consumir o nosso produto sem problema de levar multa ou de ter produto apreendido. Isso nos traz muita felicidade e muitos amigos. Os amigos, acho que é o conhecimento de pessoas novas que a gente faz, isso não tem preço. As capacitações para os produtores fez com que eles próprios exigissem mais de si mesmos para oferecer um produto melhor. Na verdade, é um trabalho a mais que a gente se puxa, mas é uma segurança a mais que a gente tem, porque entregar toda a uva para as vinícolas, às vezes, sempre elas pagam em dia. Então, você tendo um produto em casa que você pode vender, vender diretamente ao consumidor, assim você tem aquele dinheirinho praticamente toda semana na mão. No Rio Grande do Sul, o produtor que quiser comercializar sua produção fora do seu mercado local, pode entrar para o Simples Nacional. Então, hoje, o agricultor tem a opção do vinho colonial e muitos agricultores registram no vinho colonial e depois estão fazendo a adesão ao Simples Nacional. O que isso significa? Que o Simples Nacional, aquele agricultor que pode continuar no programa de agroindústria do governo do Rio Grande do Sul e pode aderir ao Simples Nacional, ele vai ter que ter um CNPJ. Ele vai ter que ter um CNPJ e não pode ser o MEI. Porém, ele aderindo ao Simples, a carga tributária, ela começa em 4 e vai até 11, 12% do imposto, não lembro bem. Mas o nosso agricultor aqui fica na faixa de 7, 8, 9% de imposto. É um imposto bem inferior ao que normalmente as vinícolas praticam. Com o Simples Nacional, o agricultor não tem a questão de litragem, limite de produção, que é 20 mililitros, no Simples Nacional não tem essa questão. E também o agricultor, aderindo ao Simples Nacional, ele pode fazer a venda para o atacado. Quer dizer, ele pode vender para restaurantes, para supermercados e assim por diante. Na lei do vinho colonial é só venda direta ao consumidor e final. Na propriedade, ou em feiras, ou através da cooperativa. Se o produtor tiver interesse e condições financeiras de arcar com o Simples Nacional, procure seu contador para saber mais sobre esse formato e a tributação a ser paga. Aquele produtor, mesmo pequeno, mas que ele tem a ambição de crescer, ou que ele já coloca esse produto em ponto comercial, em supermercado, em restaurantes, aí realmente ele vai precisar ir para o caminho de abrir uma micro e pequena empresa. Que também, a partir de 2018, aprovado em 2017, mas a partir de 2018, a gente tem a questão de poder, que a empresa, hoje uma vinícola pode estar no Simples, que é uma outra modalidade. Digamos que hoje a gente tem aí dois formatos que o pequeno produtor pode se adequar. E aí vai de ele avaliar muito a quantidade que ele produz e aonde ele vende, que vai ser o critério definidor. Se para ele é melhor, é mais viável o vinho colonial, ou se já é mais viável abrir uma pequena empresa e tributar pelo Simples. Essas duas modalidades de negócios estão contribuindo para a sucessão rural, em que o produtor e sua família continuem na área rural com qualidade de vida. É uma política pública de inclusão social, porque vários agricultores que registraram as suas vinícolas tiveram o filho voltando para a propriedade, a esposa que trabalhava na empresa voltando para a propriedade. Quer dizer, o que a gente observou é que o orgulho do agricultor em produzir o seu vinho, ele escolhe a melhor uva, mas além disso ele está se qualificando. Eu sempre digo assim, a gente nasceu na Colônia, se criou na Colônia, e tem amor pela profissão. Então, essa agroindústria veio para nos trazer tudo o que a gente esperava, sabe assim? Trabalhar com o teu produto, poder transformá-lo com todo o amor que a gente tem pela colônia e poder vender o teu próprio produto. A família Fantin, de Monte Belo do Sul, também quer continuar trabalhando em sua agroindústria familiar. Para nós é um prazer ter os filhos conosco na roça, na vida dos vinhedos, que eles nos ajudam, e a gente fica satisfeito em poder orientar para eles o trabalho que a gente faz e que eles, no futuro, pudessem compartilhar o que a gente compartilhou até hoje. No momento em que estamos tirando na colheita e que nós esperamos que eles ficassem conosco para nos ajudarem a tocarem para frente a propriedade. Bom, eu pretendo continuar do lado dos meus pais, dando continuidade ao trabalho deles, seguindo a vinícola, que é um caso que está dando certo agora, então pretendo apoiá-los e ajudá-los. Então hoje é minha profissão, atualmente eu sou nutricionista, eu atendo em dois consultórios, um aqui no município, e o outro então no município vizinho, de garibaldi, mas meu futuro já estou trilhando ele para continuar na propriedade dos meus pais, porque aqui temos um potencial muito grande. E o meu objetivo é montar o meu restaurante, tenho também o objetivo de focar somente aqui, largar os consultórios, voltar para a agricultura e manter vivas as nossas raízes, as nossas tradições. E resgatar toda a cultura, fazendo toda a harmonização nutricional com toda a cultura italiana que hoje a gente preza bastante aqui na nossa propriedade. E aí Se inscreva no canal.